Chega aí, Cícero Farias! Eu preciso te dizer que ainda te quero Que preciso, que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouso até bater a porta e vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo na lembrança do seu beijo Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Sente seu corpo estremecer No gêmeo do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, me apertar Ouvi você na hora H Dizer que sou seu Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo na lembrança do seu beijo Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Sente seu corpo estremecer No gêmeo do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, me apertar Ouvi você na hora H Dizer que sou seu Dizer que sou seu Dizer que sou seu Obrigada!